Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje dia 29 de junho, quinta-feira, mês de junho está acabando. Acabando também as festas julinas, mas é que nós estamos para louvar, para bendizer esse Deus que é misericordioso e que nos ama verdadeiramente. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Perdão, já me perdi aqui, mas o que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos hoje diante dessa passagem que eu uso muito para fazer casamentos. Mas vamos pegar pelo final. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade. Não como os mestres da lei. Olha a diferença da autoridade e do autoritarismo. A autoridade de Jesus estava em ensinar algo que ele praticava. A autoridade estava naquilo que era falado e naquilo que era praticado, vivenciado, testemunhado. E como que isso é importante para nós? Porque tem muitas pessoas que querem ir para o campo do autoritarismo. Não! Se você está precisando ir para o autoritarismo é que a tua palavra está sem autoridade. A tua palavra está sem autoridade. A autoridade, ela se conquista pela atuação, pelo seu modo, seu jeito de ser, de agir. Ela se conquista. Você vai mostrando. Jesus foi tendo autoridade. Aquilo que Jesus falava, as pessoas aceitavam. Ele era sábio. Ele não ensinava ali, né? Num ensinamento de condenação, de colocando as pessoas para baixo. Não! Mas apresentando ali um caminho novo. E aí tá. Então ele começa. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática é a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ele já começa dizendo, olha, não é só vir na igreja. Não! Não é só dizer eu te amo, Jesus. Não é só louvar a Deus. Eu preciso colocar em prática os ensinamentos. Você tem colocado em prática os ensinamentos? Né? Você tem conseguido colocar em prática os ensinamentos? Não é o ritualismo que vai nos conceder o céu. Ah, Padre, então eu não preciso ir na mídia. Não! Não estou dizendo isso. Né? Mas é que o que você precisa entender é que a vivência do rito, ela se dá mais por necessidade do que por obrigatoriedade. A vivência do rito se dá pelo desejo de estar em comunhão com Jesus. Então eu não vou na missa porque é a missa que vai me fazer subir ao céu, me possibilitar ao céu. Eu vou na missa porque eu sinto a necessidade de estar com Jesus, de ouvir Jesus. Não tem interesse. Não tem interesse, né? Então Jesus está dizendo, olha, ir à missa para aprender. E depois que você aprende, o que você tem que fazer? Colocar em prática. Não adianta nada a gente meditar, meditar, meditar a palavra de Deus e não colocar nada em prática. Né? Se não, a gente não vai entrar no reino dos céus. E aí depois ele vai dizer, né? Quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Né? Quem constrói a sua casa sobre a rocha, ele é prudente. Porque a casa precisa ter alicerce. Se não, ela cai. Ela cai. É bonito porque a gente pode usar até a dinâmica dos três parquinhos, né? Né? Os parquinhos lá que um foi lá e construiu a casa de palha, outro de madeira e outro ali de alvenaria. Né? O lobo veio, soprou a de palha, né? Soprou a de madeira. Mas a de alvenaria não sopra. E o que fez com que cada um tivesse tais escolhas? A preguiça. Né? O não querer se esforçar. O que te faz, né? O que te impede de colocar em prática a palavra de Deus? É isso que você precisa se perguntar hoje. Né? O que que te impede de viver esses ensinamentos? Né? E é bonito porque a gente olha que o que fez a de palha, o que fez de... Nem sei se... Mas é, eu acho que é clássico pra todas as idades, né? Não sei se os mais jovens também tiveram essa vivência dos três porquinhos, né? Mas os dois porquinhos lá, eles queriam só se divertir, né? Acabaram rápido para curtir, e o outro lá da alvenaria se sacrificando e sofrendo e fazendo e fazendo. Ou seja, tem um esforço, mas é um esforço que vai ser recompensado no amanhã. O nosso esforço vai ser recompensado no amanhã. Né? Então, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. E aqui é bonito porque, o que que Jesus está dizendo? Quanto mais a gente vai vivendo os ensinamentos, vai ficando perto de Deus, Vai deixar de ter tempestade? Não. Vai deixar de ter tribulação? Não. E você vê que essa casa, ela é atormentada de todos os lados. Então, por cima caiu a chuva, nos lados os ventos deram contra a casa, por baixo vieram as enchentes. Mas, de todos os lados, nós teremos ali tribulações. Mas a casa não cai. E a casa não cai porque foi bem construída. A casa não cai porque, né, aquela pessoa é uma pessoa prudente. E o que que a gente entende como a casa não cai? A própria pessoa não cai. Porque a fé dela é tão firme, tão forte, que ela não se permite isso. Ela não se permite. Né? Então, que a gente possa ver e entender isso. Mas aquele que construiu a casa sobre areia, Veio as chuvas, enchentes, os ventos e a casa caiu. Porque a sua ruína foi completa. Né? Ou seja, quando a gente não tem uma boa base na fé, A gente, qualquer tempestadezinha, nos derruba. Né? São aquelas pessoas que a gente olha e fala, Nossa, ela está fazendo tempestade num copo d'água. De fato. Parece uma tempestade num copo d'água mesmo. Né? Porque ela não tem a força, ela não tem a fé que você tem. Se você quer, né, vencer as grandes tempestades, Né? Que você comece a se esforçar mais. Colocando a palavra de Deus em prática. E isso vai te fazer uma pessoa forte. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.